De que você estaria disposto a abrir mão para empreender? Isso é interessante essa pergunta, né? Qual a sua disponibilidade, qual o seu grau realmente de comprometimento com esse empreendedorismo, com esse negócio que você quer montar? Então, o que você está disposto a abrir mão? Por exemplo, uma coisa que a gente tem que abrir mão quando você está empreendendo, geralmente é o tempo, tempo livre, tempo sossegado, tempo com a família. Então, talvez você tenha que abrir mão de um tempo de qualidade para você descansar durante um ano, dois anos, para fazer aquilo dar certo mesmo, mas que para frente você vai ter ali dez anos de paz e tranquilidade. Então, o que você está disposto a abrir mão? Abrir mão de dinheiro, abrir mão de conforto, abrir mão do seu descanso, abrir mão de finais de semana, talvez você vai ter que fazer cursos final de semana, talvez você vai ter que fazer uma faculdade à noite. Então, talvez você vai ter que abrir mão de várias coisas para que esse negócio dê certo. Então, eu queria saber de você o que é que você está disposto a abrir mão para fazer com que o seu negócio dê certo. O que é que você está... Será que você tem realmente a vontade de empreender? Ela é maior do que a vontade de ficar ali deitado no sofá o final de semana inteiro de boa? Isso é um caso a se pensar. Por isso que é importante você saber quem você é, o que você sabe, quem que você conhece, o que você realmente quer para o futuro. A importância das metas, a importância do propósito, a importância dos objetivos, da atitude. Está tudo incluso, tudo interligado. É um embaranhado de sentimentos, um embaranhado de coisas que você tem que entender. Que para você empreender, não é simplesmente abrir um negócio ali. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para que o seu negócio prospere, para que ele dê certo. E quais são essas coisas que você está disposto a abrir mão para que você tenha mais sucesso na sua vida financeira? Essa é a pergunta, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Tchau!